Olá, amores! Sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Filha de Pai Famoso. Mosa, está em torrada? Mosa, está em torrada? Olá, amores! Dora aqui. Gente, chegou a tinta, veio muito bem embalada. A cor é Branco Neve, então é a cor que eu pedi. A marca da tinta é Irajá. O pote dela, a embalagem é uma embalagem bonita, uma cor muito bonita. Esse verde com branco e azul. Eu gosto muito de embalagem, por isso que eu estou falando isso. E ela tem 3 litros e 600, tá? Então ela chegou, vou usar essa tinta aqui para começar a pintar a casa. A gente vai pintar a casa toda. Passar branco na casa inteira e depois eu vou passar as cores, para ficar bem pintadinho. Primeiro eu vou cobrir tudo de branco e depois as cores que estão. Ela veio muito bem embalada, tá? Isso é importante para não escorrer tinta. Muito bem lacrada, muito bem embalada e muito bem fechada. Agradeço por todas as experiências que passei, boas ou ruins, pois em todos tinham grandes aprendizados que me tornaram uma pessoa, pessoa útil. Eu sempre amo, me perdoe, e não te amo. Sou bravo, que sou bravo E mais, contigoım todas as memórias que estejam tratando na minha vida sentimental Me coloco agora em sintonia com a Pcs 보고 eu Conecte nossos corações sem resistências, sem resistência. Conecte nossos corações 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 sem resistência.